Maicon é nosso pré-candidato a prefeito, honrando a tradição do grande João Beltrão, de amor incondicional por Cururipe e gratidão ao nosso povo. E eu vou estar junto com Maicon e faço questão de visitar cada casa, assim como eu fiz nas minhas campanhas de prefeito, abraçando cada família, mostrando a cada cidadão da nossa cidade que o Maicon reúne o que temos de melhor, que ama Cururipe e que será, se Deus quiser e o povo permitir, um gigante na prefeitura do nosso município. Mostrarei para toda Cururipe que o Maicon é o Marques e que o Marques é o Maicon e que juntos estamos prontos para fazer nossa Cururipe continuar crescendo, para corrigir os erros e para fazer nossa cidade voltar a sorrir, fazendo as mudanças que o povo precisa, sem esquecer dos avanços. Parabéns, Maicon! Você sabe que conta comigo e nossa gente sabe que conta com você. Feliz aniversário!